Música Ei, sou o homem Você não acredita que sou fofo Sou porque mato niggas no bufo Pra prender guinzas com bufos Tua bibis sou minha, ela é gordo Você não acredita que sou fofo Sou porque mato niggas no bufo Tua prender guinzas com bufos Tua bibis sou minha, ela é gordo Men ela sabe que eu sou bobo Tô a assustar likes de pouco Sou fake as de black porque luto Não me contento com pouco Moking speeda um pouco Depois de speeda com poucos Só pra mostrar que cês são novos Sempre presente, não sumo nem suco Tua life é suja, tipo casa de um porco Meu pau é redo, eu ando torto Me chamam de Jonah do tipo, sou bobo Eu sou pai do rap, o Ace é vovam Confunde com pedreiro porque eu tô no bloco Trago umas leites, barra de um fogo Focado no forte, logo um fogo Nas brincadeiras já zoto Mexem meus beats com azuto Tipo Jonah John e a muito longe Tô armado em soco Outros já pensam que sou louco Sou porque king mata louco Nos beats eu meto couro É porque com putes não couro Você não acredita que sou fofo Sou porque matam niggas no bufo Troio prender Ginzas com bufos Tua baby sou minha, ela é God Tu a baby, sou minha, ela é God Tua baby... Minha lei coito, me liga, quer coito Muito boa, ela senta no chão, escreve um oito Uma ranza, nem sequer, tem dezoito Eu só quero molhar o biscoito Num place do ilegalás, eu lhe digo, vem, joito Fecho um despacito e eu perdi o respeito Nanas, dão-me bola, eu não laço dois pontos Marco três pontos e uns putos na cara Cuida do cara, se tua pita dá uma cara Dou com putos na cara Duca quando ponho minha mão nessa vara Para, para, Benny, mas Benny nunca para Bate até cansar, mas Wonder nunca lança Tipo galinha de penada, eu já não sinto pena Um gás não vale a pena, talvez miudezas Já não trato essa, tu tens de ter beleza Um gás só dá, dá e nem enche beleza Minha gata Mia, geme tipo Mia Houve um dia que bati, teve paralisia Pesquisa no x-video, vais me ver com ela Nunca fala de massa, hoje a vida é bela Já nem bato place, mas diz que tenho que acender Quando quero vê-la, minha conta sabe que não falo de piatas Mas acontece que ela é uma grande mulher precisa Você não acredita que sou fofo Sou porque mato niggas no poof To aprender quinzas com poofs Toa baby sou me, ela é gold Toa baby sou me, ela é gold Toa baby, toa baby, toa baby, toa baby Sou me, ela é gold